Para comemorar a Semana Tecnológica, esses alunos do Instituto Federal Sul de Minas tiveram uma aula bem diferente, mas de extrema importância para a formação técnica do curso de meio ambiente. O objetivo é trazer os alunos em campo para explorar o que eles aprenderam em sala de aula. Aqui o aluno consegue visualizar com maior facilidade e consegue aplicar os conceitos aprendidos em sala de aula. Na aula prática, os alunos conheceram toda a extensão dessa propriedade que busca junto aos órgãos ambientais a regularização ambiental. A área rural é composta por 184 hectares, incluindo a área de preservação permanente e reserva legal. Deste montante, 94 hectares são de produtividade. Aqui se produz madeira e os estudantes tiveram a oportunidade de conhecerem uma propriedade modelo. Para que os alunos vissem em campo um modelo do que é uma propriedade que esteja de acordo com aspectos legais, aspectos técnicos e aspectos ambientais. Além de estudante, Vinícius é funcionário da fazenda. Nesta aula prática, ele terá um olhar diferenciado para a propriedade que ele conhece bem. A aula de campo é sempre importante para que os alunos tenham uma referência em loco do que realmente acontece no dia a dia. Para a Tassiane, é uma aula importante que visa ampliar os conhecimentos técnicos e da qual vale a pena participar. Nós estamos fazendo esse curso de licenciamento ambiental de propriedades rurais. E é fundamental a prática, a prática que a gente está colocando em prática, o que foi visto em sala de aula. Hoje é uma oportunidade excelente para quem vê. Hoje é uma oportunidade excelente para quem vê.